Salve galera, voltando aqui de novo né Compartilhando com vocês o meu Sáudio Cloud aí mano Caso vocês tenham interesse na musiquinha que tá tocando aí de fundo Tô produzindo umas tracks aí Às vezes eu fico variando entre lofa e eletrônico Conto com o apoio de vocês caso eu tenha interesse Ah, e tem meu canal no Youtube também Então caso eu não conheça, se inscreva lá mano O apoio de vocês é bastante importante E bom, é isso aí, bora pro vídeo Mano, ficou pronta a pizza E fala aí pessoal, beleza com vocês E olha os meus episódios da saga de Genshin Último dia desse evento Podre E vamos ver né mano, o que que são os bonecos que vão aparecer aí E ela não cala a boca Cara, e aí a Elan que não apareceu em lugar nenhum né mano Eita porra velho Agora que eu parei, cadê Elan no ritual das lanterna Ah, vamos muito Hum 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 O dia após os três incidentes Será que vai ser o Shao, a Retentora É, seus olhos, vocês estão aqui? É, eu não sei se, você tem que fazer as coisas do que eles estão aqui É, você tem que fazer as coisas do que eu quero ver É, eu acho que eles estão aqui, meu amor Eu não sei se, eu não sei se, eu tenho que fazer as coisas do que eles estão aqui Quando eu estava aqui, eu estava tão lento. O que é o T-Festival do Vento? É muito tempo! O T-Festival do Vento? E o T-Festival do Vento! Você estava muito longe de comer um dia? Eu acho que não é que todo ano tem um festival em Inazuma. Eu acho que você estava indo para o seu lugar. Eu acho que estava tentando continuar com o rei e eu estava fazendo o rei. O senhor de Eurua estava meio que não estava falando de um aluno de Riyue, e eu pensei que estava tentando comer no dia em este dia. Eu estava tentando me perguntar. E? Eurua disse que era uma coisa assim? Ela é uma milionária, né? Eu não posso ir até o pijama? Mano, eu já tô com muito sono, velho. Eu tenho que fazer o final do pijama. É, é verdade? Então, se eu não pudesse me apresentar, eu vou fazer o pijama? Ah, eu vou fazer o pijama. Ah, eu não lembro o pijama. Mika e Eurua, você tem alguma coisa que gostaria de comer? Se você gostar do pijama, eu acho que é uma chance de aprender. Ah, eu também não gosto muito. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito, né? Eu não gosto muito, né? Hum... Então... Eu também não gosto muito, né? Pocan! Meu Deus do céu. Claro, né? Se dois ali nunca experimentaram com a culinária de Liu. E a bendita da Yolo não fala o que diabos querem? Ah, foda. É, a gente faz o que é mais fácil de fazer, né? Eu acho que eu já vi aqui há alguns dias, porque eu entendi. Você, provavelmente, tem uma resposta mais rápida. Hum... Estou pensando o que eles gostam, o que eles podem estar desejando. Cozinha qualquer coisa serve. Pô, é, seria legal se tivesse uma opção de escolher agora os pratos, né? Ahn... Qualquer coisa serve. Realmente é só o nome do prato, mano. Um prato simples, cheio de sabores marcantes direto do wok, feito com presunto enfogado, ovo de pássaro, arroz e todos os tipos de outros ingredientes. Dizem que a myriad de receitas para arroz frito resultou nele sendo considerado a primeira escolha para aqueles que não sabem o que comer na hora. É notável o fato que esse prato simples é, na verdade, um teste bastante compreensivo das capacidades de uma chefe. Apenas a habilidade de determinação, dizem... Que? Dizem... Resultará em um prato que evoque memórias de casa. Fazer um ratatouille aqui, mano. É... Eu tô... Cara, do nada eu comi cabelo, velho. Quanto foi que é o meu cabelo? Vou dar real, velho. Sim, eu pentei o cabelo agora há pouco, mas... Eu acho que meu penteado tá um lixo. O cabelo tá comprido pra caralho. Eita, mano, eu errei. Tive delay mental, mano. Eu quero saber muito o que que acontece se a gente errasa. Mas como não tem todo o tempo do mundo, né? Ah, cara, porra, eu acho tão divertido jogar esse bagulhinho aqui, mano. É uma pena que esse evento... É... Fezes, velho. Tá bom. Ah, que maneiro, velho. Cara, os meus reflexos estão um cu hoje, velho. Novos mexidos. Legal que a gente fala que eu vou de pássaro, né, mano? A gente nunca vê uma galinha aqui nessa porra. Tome. Tá aí um tia rã, né? Ai, que eu adoro tia rã. Pô, uma lotus, né, combina. Pior que todas essas coisas combinam, né? As cores. Eu acho que eu iria nesse aqui, na real. Já pareceu um pouco diferenciado. Aí cês estão de amarelo, né? Um dourado, assim. Bem bonito. Pior que, incrivelmente, né? Pelo menos por ser um evento de culinária, os pratos são bem feitos até, né, mano? A gente tira alguns pratos que a gente vê pelo cenário do Genshi, que é feio pra caralho. Tinha um de pássaro com um tipo de pássaro com um chão de pássaro. Doce que o Conceiro também fica o cão de pássaro com um tipo de pássaro. Seu tipo de pássaro está impressionante, né? É. Cara, tem camarão ali, sim, camarão é ingrediente simples. Mas é o que vocês precisam agora. Vocês estiveram na estrada por muito tempo. Por que eu não me lembrei de sentir muito gostoso? Não é só isso, né? Eu não me lembrei de ser gostoso. Eu não me lembrei de ser gostoso. Ah! Isso é o que eu digo em Riê. É o que eu digo? É, eu já falei que eu não me lembrei de ser gostoso. É, eu acho que se você desculpe de ser gostoso, não tem o que ser gostoso. Não é o que você quer dizer? Não é o que você quer dizer. Você quer dizer que você está com uma sensação de desesperada? Desesperada... Eu... Eu... Ah... Talvez... Este é o que você quer dizer. Eu vou me dar uma vez. Mas os chefes fazem isso pelos seus clientes. E esse é o amor de um chefe por estampar o sorriso nos rostos dos clientes. É verdade. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu pensei que... Eu acho que... É maravilhoso. Eu não lembro... Se você me lembra... Se você me lembra... Eu acho que... O nome também é necessário. Não é necessário? Então... O nome é necessário? Ah... Você tem alguma ideia? Hum... Então... Eu acho que... Eu acho que... O nome é necessário. Hum... É... Eu achei o nome meio... Eu achei o nome meio... O nome é bem... E o nome é necessário. Terá um dia... Esse maluco... É dublagem dele não condiz com a aparência. Mauno. Parazer foi meu. Assumindo que ainda vou receber, senhora. Tenta ser realmente mais honra. Eu adorarei um pouco de limite. Um pouco, mas... Eu acreditava! A dor de alguns dias está em um tempo. Eu acho que é só um dia que está chegando aqui. Se você continuar com o trabalho, eu não vou abrir a cozinha. Obrigado. Se você chegar, vire os amigos também. Eu tenho que fazer isso. Chegou a gangue do algodão doce, hein? Meu Deus, cara, esse foi o pior dia desse evento, eu acho, cara. Até o dia com a dor, ele teve um negocinho mais engraçado, mais interessante, sabe? Caiola foi mais um vez, não sei o que, essa morte tá em casa. Bom, mano, esse foi eu recebendo amigos de longe. Vou até pegar minha recompensa pra nunca abrir mais essa tela na minha vida. Já é uma bosta, cara, esse dia aqui foi o pior de todos. E o evento, no geral, uma nota de 3 de derras, velho, é tão ruim. É, é... Cara, a única coisa que salvou talvez seja alguns personagens interessantes aparecendo, né? Que faz tempo que não apareciam. E... E a gameplay até do evento, mano. Pena que é um pouquinho só, eu achei divertido. Mas, bom, é isso aí. Deixa o like e nos vemos no próximo episódio da saga de Genshin. E agora eu vou gravar um Honkai ali. E é isso. Falou.